Vamos fazer o seguinte Tô a fim de cantar um carneio pra vocês, hein? Vamos! Ei, neguinho, eu quero ver Alô, velho, agora na Vila Larinha, me ajuda aí Aqui é a escola de São Paulo que tem vela guarda Isso é legal Porque não pode ser que... Eu aprendi isso com Oswaldinho da Coica Só pode ter vela guarda com 50 anos de escola Eu aprendi isso com Oswaldinho da Coica De aqui na Vila Maria Tem vela guarda de malandro E vai me ajudar a cantar isso aqui, ó Vamos juntos assim, ó Ih, mas você foi Você me encontrou bem, como o velho me passou Fez o quê? E me deixou Você foi, você foi, você foi, você foi Você foi como bem, como o velho me passou E me deixou Me deixou Sofrimento e o vento levou Alegria Tempo em mim ficou Sorrindo, me proeu Nostalgia Eu tenho muito amor, mas não tenho que não Não bastia mais, ainda ele te vê Sofrendo muito mais Você é um sofrimento e exibindo Eu e escorrego Fica em meus versos És o príncipe, o fim, pois és Estou melhor Que existia O nosso romance teve uma transformação É o quê? Já não é moleque, é uma transformação O nosso romance O nosso romance teve uma transformação Já não é moleque, é uma transformação Mas você foi Você foi, eu morrei com um momento passando E me deixou Você foi, você foi, você foi Você foi como bem, como o vento passou E me deixou Me deixou sofrimento e o vento levou a alegria E tudo de mim ficou solidão e morreu a nostalgia Eu tenho tanto amor, mas não tenho nada Eu vou baixar mais, ainda ainda te ver Soubendo muito mais Esse amor submerso, exibindo por embaixo Queima rica em meus versos Desde o princípio, depois és todo o melhor O nosso romance, o nosso romance O nosso romance teve uma transformação Já não é moleque, é uma transformação Mas você foi Você foi como bem, como o vento passou E me deixou E me deixou Você foi, você foi, você foi, você foi E você foi como bem, como o vento passou E me deixou Alô Russo, fazer o favor de chamar o nosso amigo técnico de som, fazendo o favor, ajuda nós, vamos chegar, alô Russo!